Hino modificado de número 163, Neste Mundo da Ilusão Neste Mundo da Ilusão Não há felicidade Só em Cristo a salvação Pois Ele é a verdade Feito a porta a bater Vida quer te conceder Sem ninguém as pode ter Só no Cordeiro de Deus Queres felicidade Creio no Senhor Jesus Que por Ti desceu dos pés Creio no Cordeiro de Deus Por que Cristo padeceu Dando a própria vida Pela morte que sofreu Graça que é concedida Onde Ele agonizou Em Seu sangue derramou Sua vida não poupou Cristo padeceu Cristo padeceu Cristo padeceu Cristo padeceu Cristo padeceu Cristo penda Cristo padeceu Cristo padeceu Cristo padeceu Ordem a Ele comprido Vem sim, venham com Jesus Recebendo a sua luz Que a glória te condor Venham por meio de Deus Venham por meio de Deus